Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Maravilhoso com o time do West Ham Jogando no Etihad Stadium Nesse tempo chuvoso Olha o Paulo de bala ali, todo bonitão com a camisa laranja Meu Deus do céu, que uniforme lindo Estamos ao vivo aqui do Etihad Stadium O estádio maravilhoso do time do Manchester City Para jogar contra o West Ham United Meus amigos Estamos com esse tempo chuvoso aqui É aquele jogo para chutar bola rasteira forte Para deixar o goleiro Nervoso demais Para fazer uma defesa, meus amigos Galera, coloquei no último episódio se vocês queriam O Paulo de bala com a 9 Ou o Paulo de bala com a famosa 21 Que era o número dele na Juventus de Turim O número 21 simplesmente Foi avassalador, vocês pediram demais Para ele jogar com a 21 Então o Paulo de bala é o novo camisa 21 Do time, como vocês podem ver aí no Fique de olho Senhor Paulo de bala, camisa 21 Estamos com o Sané ali do lado, o De Bruyne também De bala já fez 3 gols aqui pela nossa equipe Em dois jogos oficiais na Premier League Os outros dois gols foram na pré-temporada E nós vamos com o Ellison Walker Company Stones, Marcelo Bernardo Silva, Gundogan, De Bruyne Leroy Sané, Paulo de bala E Gabriel Jesus no ataque, meus queridos O time nosso titular está bom demais Eu quero testar essa nova formação Que eu coloquei em um meio atacante E também no segundo tempo Eu vou testar o Marco Asensio Para ver como é que ele vai se sair Na Premier League, meus queridos Estamos vendo o técnico do West Ham aí O West Ham também é um time muito bom O time que tem Lanzini O West Ham vem com Adrian Arbeloa, Ertô, Lucas Hernandes Nordveit, Mazuaco, Coyate, Obiang, Fegouli Caleri está na reserva Willy Cabalheiro, que saiu do nosso time Foi para o West Ham também Está na reserva Jogo vai ser difícil, hein Senhor De Bruyne aí Focado pela câmera, cara O West Ham vai dar a saída Bola rolando para Manchester City O West Ham Vamos lá bater a falta com o Marcelo Aqui na área Bateu bonito Cabeceou do lado Passou do lado do goleiro Adrian O West Ham Um pequeno Paulo de bala Subiu no segundo andar Escorou a bola Para passar Tirando tinta da trave Do goleiro do West Ham Que lance, meus amigos Vamos agora com o time do West Ham Bateu bonito aqui, ó Mais um contra-ataque Conseguiu pegar o contra-ataque aqui, rapaz De Bruyne passou para de bala Que passe lindo para Gundogan Bateu GOOOOOOOL É de Gundogan O Gundomito Olha o pássaro de bala No meio da perna do zagueiro Meus amigos do céu Que assistência maravilhosa que foi essa E Gundogan O Gundomito Mais do que ligeiro Bateu ali no carrinho, cara Viu que o Adrian estava chegando Já deu um carrinho antes Para escorar a bola Para dentro do gol E o Manchester City Fazer 1x0 no West Ham Gundomito Faz seu segundo gol No segundo jogo oficial Pela Premier League Temos mais um lance com o Gundomito Aos 26 minutos de jogo Passou para o Paulo de bala Que passe lindo aqui na frente Para o Gabriel Jesus Adrian Chegou antes do menino Jesus Mais um lance com a Sarané Passou bonito para De Bruyne Inverteu ali com o Paulo de bala Passou bonito O Gundogan bateu Adrian pegou Mais um lance com o de bala Passou para o Gundogan Bateu de novo Adrian Gundogan quer fazer mais um Gundogan quer mais um Mais um lance com os 45 minutos Não vai dar tempo de mais nada Isso vai acabar o jogo Quer ver? Fim de primeiro tempo 1x0 Gundomito está jogando demais Galera Gundomito está jogando muito Sander está vencendo Southampton por 1x0 E vamos fazer aquela substituição Que eu falei para vocês Vamos colocar o senhor Marco Asensio No lugar do De Bruyne O garoto de apenas 20 anos Vai fazer a sua estreia Na Premier League Cara, esse moleque Eu quero muito jogar com ele Ele é muito promissível Muito promissor Muito promissor Tanto na vida real Quanto aqui no FIFA Ele joga demais Camisa 14 Marco Asensio Se vocês querem que eu mude O número dele Comente aqui embaixo Qual o número vocês querem Para o Marco Asensio Bola rolando para o segundo tempo Lance Marcelo passou bonito Para o Gundogan Gundogan mandou para o Bernardo Silva Camisa 10 Sofreu Uma faltinha Caramba Pegou bonito ali Vamos dar uma malha ali Isso mesmo O senhor Paulo de Bala Está até aplaudindo ali Parabéns Parabéns Por ter metido No cartão amarelinho Foi certinho No senhor Muzuaco Muzuaco Caramba Levantou o Bernardo Silva Meu amigo Olha a cara Do Mr. Todd Ali só olhando Ficou cabreiro Quem vai bater Essa falta maravilhosa Será o Paulo de Bala Bate muito falta O camisa 21 Essa falta aqui É perfeita Para ele bater Com a esquerdinha dele Vamos tentar fazer um golzinho Com o senhor Paulo de Bala Vamos lá Vê aqui Beleza Bateu de Bala Na trave Pegou o rebote Pegou o rebote Que abençoe o Adrien Pegou de novo Cara Que lance Meus amigos Paulo de Bala Meteu na trave Gundomito Gundomito Comenta aí Hashtag Gundomito Está jogando muito Nessa partida Quase faz um gol No rebote Da falta do de Bala Mais um lance com o Herói Sane Aqui no canto A zaga vem fechando Está difícil Está difícil Passou aqui Bonito para trás O Gundomito Bateu bonito Passa do lado Da trave Na boa Gundomito está jogando Muito Na boa Eu gosto dele Desde que ele era Do Borussia Dortmund Olha que chute Tirou tinta Na trave Com camisa 8 Volantão Gundomito Mais um lance Com Gabriel Jesus Camisa 33 Passou o bonito Para Ascensio Ajetou de Bala Passou o Bernardo Silva Bateu Quando ele pegou Gol É mais um Do Manchester City Mais um de quem? Mais um de quem Meus amigos Do camisa 8 O Gundomito Cara Ele está jogando Simplesmente demais Ele deu mais de 5 6 chutes No gol já O Gundomito Vai ser o segundo gol Empata na artilharia Do Manchester City Junto com o Paulo De Bala Com 3 gols Em 2 jogos O cara joga demais Joga demais O Gundomito De novo Passou bonito Para trás Para Nolito Ajeitou ali Para Sterling Passou sozinho Ali para o Walker Bateu Bateu Cadran Que defesa Do goleiro Do West Ham Sobrou Para o Dybala Bate de bala Bateu Nossa senhora Foi lá na trave Vai pegou na rede Cara Nossa Foi do lado da trave Esse chute de bala Cara Enganou até o goleirão Olha Paulada de direita Nossa Se essa bola Vai um pouquinho mais Para o lado Ela entrava bonito No ângulo Cara Meu Deus do céu Manchester City Detonando aqui O West Ham Tentando diminuir Aqui no contra-ataque Maravilhoso Que não tem ninguém Na sala Cara Que isso Fegoli puxando Nossa Driblou bonito Ali o Marcelo Fegoli vai entrando Camisa 7 Passou ali Chutou na trave Chute de Gocantori Na trave Meus amigos Chutou bonito Ali de esquerdinha O Ederson Já tinha ido embora Nessa bola Já Graças a Deus A trave estava lá Mais um contra-ataque Aqui com o Fegoli De novo Camisa 7 Driblou bonito Nosso zagueiro Vai entrando Tirou de novo Do Marcelo Caramba Tirou a bola Do Fegoli Meus amigos Cruzou na área Afastou bonito Sobrou para o Mazuaco Bateu Ederson Que defesa Do brasileiro Camisa número 1 Pegou bonito Esse chute Do Mazuaco Vamos afastar aqui Afastar a bola Chutar não Bateu Bateu para fora Fim de jogo Aqui no Etihad Stadium Meus amigos 2x0 Gundogan 2 Westran 0 Aliás Manchester City 2 Westran 0 Mas o Gundomito Jogou demais Com certeza Foi o melhor Em campo Mota 9,6 Senhor E o Kai Gundogan Jogando demais Cara Olha Amei essa nova Formação do time Simplesmente Está fantástica Cara Simplesmente Estamos jogando Demais Aqui Marco Asensio Reserva Do De Bruyne O time Está muito forte Agora a gente Precisa ver Qual vai ser O outro Molecão Que a gente Vai trazer Para o nosso Time Estamos renovando O time Aos poucos Trazendo uma Galera mais Nova Só mostrando O objetivo Da diretoria Pode ver Contratar Pelo menos Dois jogadores Com idade Menor 20 anos Já completamos Um de dois Marco Asensio Chegou Falta chegar Mais um Depois Precisamos contratar Um jogador Da categoria De base Mas eu vou Contratar Depois que acabar As transferências A gente vê Ali E contrata Vamos mandar Aqui um jogadorzinho No lugar do Marcos Rashford Vamos ver O que o senhor Manchester United Vai querer Senhor Fernando Por favor O senhor não quis ir Lá para a Ligue 1 Então por favor Vê se você quer ir Para o Manchester United Fernando Mais 5 milhões Pelo Marcos Rashford De apenas 18 anos Atacante do Manchester United Pulisic 17 anos Vamos mandar Aqui ó Querem 13 milhões Vamos mandar Aqui de novo O senhor Fernando Que não quer ir Para lugar nenhum Fernando de graça Vai Vamos mandar o Fernando Mais nada Vai Vamos ver O Borussia Dortmund Vai falar Ninguém quer o Fernando Né Ninguém Nem eu quero o Fernando Por que os outros Vai querer né Lembrando que o Fernando Não quis ir para dois times Da Ligue 1 Que quiseram ele Aceitaram até o salário Mas ele não quis Se mudar Galera Nibala Jesus e Rianacho Sané e John Stones Nosso treininho De hoje Vamos simular Tudo aqui E ver como é que eles vão Se sair D, 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 B e D Caramba Quanto dado hein Quanto D meus amigos Tirou muita nota D Só o Sané Que tirou a nota B Estamos chegando Já no último dia Das transferências Que é o dia 31 O Ajax O Ajax pediu 16 milhões e meio Pelo senhor Casper Dolberg Vamos mandar Aqui ó Vamos mandar só o Fernando Vamos ver o que eles vão falar Cadê o senhor Fernando Fernando Tá aqui o menino Fernando Que tem 78 de geral Aí 78 de overall Galera Mbappé Pediram 25 milhões Caramba Vamos ter que mandar Um cara mais caro Aqui ó Vamos mandar o Touré Cara O Touré tem 33 anos 84 Ele tá Decaindo Daqui a pouco Ele vai começar A diminuir ali O geral dele E nós precisamos De um atacante Reserva Galera Se o Touré for embora A gente tenta trazer também Um meia ali Um volante reserva Molecão também Pra jogar No lugar do Gundogan Ali na reserva Galera Policique não quer Também o Marcos Rashford Não quer Ninguém quer o Fernando Eu falei Ninguém quer o Fernando Aumenta a hashtag Ninguém quer o Fernando Meu Deus do céu Tá difícil Vou ter que colocar Na lista de transferências Pra ver se alguém Vai querer ele Hansic Foi por 41 milhões e meio Pro Bayern de Munique Riedevalde Foi pro Bolonha Laborde Foi pro Tottenham Nakamba Foi pro Arsenal Roger Foi pro Hamburgo Caramba Quanta transferência aí Monaco aceitou Cara Eu achei que eles Não iam aceitar não Achei que eles não iam aceitar não Um cara de 33 anos Por um de 17 Por uma promessa 51 mil libras semanais 51 não 50 mil libras semanais 5 anos Importante na equipe Para o Sr. Kylian Mbappé O Ajax Não quer o Fernando Quem quer o Fernando Ninguém quer o Fernando Meus amigos Ninguém Vamos mandar aqui Mandamos aqui 5 milhões E o Delphi Pelo Marcos Hesford Daí também A gente também Tenta trazer o Renato Sanches Por empréstimo Que vocês falaram demais E vocês vão voltar No Facebook Depois Se a gente realmente Vender o senhor O Yaya Turré Vamos procurar aqui mais um Que vocês falaram demais Que é o Rubem Neves De apenas 19 anos Volante do Porto Vamos mandar aqui Uma propostinha Para ele Que eu estou sentindo Que o Yaya Turré Vai embora Vocês querem muito O Mbappé Então vamos mandar aqui O Fernando Que óbvio O que vocês acham O Porto não vai aceitar Não vai aceitar Com certeza Não vai querer Chamarache Fernandinho Que é 82 Aí tudo bem Os caras iam querer Mas o Fernando Ninguém quer O Wolfsburg Que é o Diego Costa No Chelsea Quer dizer Que é o Diego Costa Do Chelsea Não no Chelsea Vamos aqui Vamos adiantar Temos ali 8 horas ainda Restantes Do último dia Da janela De transferências Falei ó Porto não quer Mbappé aceitou 50 mil libras semanais Maravilha O Ajax Pediu 11 milhões Mas usa baleta Que é muita grana Em Ajax Vamos mandar só 5 11 é muito dinheiro Meu amigo Casper Dolberg E o Mbappé Quem vier pro time Tá de ótimo tamanho Porque os caras Evoluem demais E são muito novos Galera Eu vou mandar aqui No Pulisic de novo Mas o Pulisic É o menos interessante Pra mim Porque a gente já tem Muito meia Direita e meia esquerda Reserva A gente precisa De mais um atacante Reserva Precisamos de Urgente Porque só temos O Irianacho Na reserva Precisamos de mais um moleque Pra vir detonando No Manchester City Vamos mandar aqui Outro jogador No Rubem Neves Vamos mandar o Clichy Mais 2 milhões Vamos ver o que o Porto Vai responder Pra gente O que o Porto Vai achar Dessa proposta Pra comprar Crystal Palace Contrata Jamie Vardy Por 18 milhões De libras Caramba O Jamie Vardy Foi embora Do Leicester City Aqui no FIFA Galera Porto não quer Então tchau Rubem Neves Tchau Pois eu vejo você Em outra janela Vejo você O Ajax aceitou 15 mil libras Semanais Senhor 5 anos de salário Importante na equipe Para o senhor Casper Dolberg O mito do Ajax De apenas 18 anos Borussia também Tá fazendo muita graça Com o Pulisic Eu vou deixar quieto E agora vamos dar uma olhada Aqui ó Em quem já aceitou Na gente aqui Antes Eu vou mandar aquela proposta Que eu tinha esquecido Vamos mandar aquela proposta Que eu falei pra vocês Mas esqueci de fazer Pelo Renato Sanches Que vocês me pediram Pra tentar pedir ele Por empréstimo Vamos mandar aqui Muitos falaram que o Bahia Aceita 2 anos de empréstimo Vamos mandar aqui 2 anos de empréstimo A gente não gasta nada E traz um cara Muito bom Pro nosso time Maravilha Já trouxemos aí os dois Vamos mandar aqui Na frente Vamos adiantar Vamos adiantar Vamos ver se o Renato Sanches Vai aceitar Faltando 6 horas Para acabar o último dia Da janela de transferências Recebemos uma proposta Pelo clichê Do Southampton Galera Vamos mandar 5 milhões Aqui Tenho certeza Que o Southampton Vai querer contratar O nosso jogador De 31 anos O lateral esquerdo O clichê Dolberg aceitou E o Bayern de Munique Também aceitou Então galera Casper Dolberg De 18 anos Do Ajax Aceitou a proposta Para ser nosso atacante Mbappé também aceitou 17 anos Para ser nosso atacante Reserva né galera Quem sabe Pode ser até titular A gente faz aquele rodízio básico né Daí vamos precisar De um novo MC Mito Na nossa reserva aí Que eu gosto de moleque Eu gosto de gente nova Para a gente evoluir bastante Temos o Pineda O Tillemans E também temos o Cadê o Não aceitou ali O Renato Sanches Caramba Cadê ele Não está aparecendo aqui Cadê o senhor Ah está aqui O Renato Sanches aceitou também Então agora está valendo Duas votações Lá no Facebook Quem vai ser o nosso Novo atacante Reserva E quem vai ser o nosso Novo MC Não vou colocar reserva Vai nosso novo atacante E nosso novo MC Mito Os dois novos moleques Do Manchester City Se você ainda não me segue No Facebook O link está aqui embaixo Corre para lá Que já está rolando As duas votações Galera Valeu pelo apoio nos vídeos Valeu pelo apoio no canal Não esqueça de deixar o like É muito importante para o canal E se você ainda não é inscrito Se inscreva